Deputado Protógenes Queiroz, primeiro, prazer em recebê-lo aqui no seu jornal, na redação de seu jornal. E eu queria lhe fazer a primeira pergunta. Esse livro traz fatos inéditos e documentos muito importantes. Eles serão considerados como provas nessa CPI? Primeiro, para que os telespectadores aqui, não só de São Bernardo que estão nos assistindo, do Estado de São Paulo e também aos trabalhadores e trabalhadoras dos outros estados da federação que nos assistem, é para ter uma noção de que não se trata de um puro e simples livro, ou escrito, ou arrasoado, titulado de Privataria Tucana. Se trata de um documento. Enquanto documento, que cruzam fatos e dados com documentos públicos, e até mesmo outros documentos que convergem com algumas operações da Polícia Federal, o qual coordenei ao longo desses 12 anos, já é suficiente para início de qualquer nova investigação a respeito das privatizações, que já foi alvo e tentativa de algumas investigações, e que é um tema de que a República se ressente de não ter debatido esse tema há muitos anos atrás, ou seja, as privatizações, que é chamado pelo Amaury Ribeiro Júnior de Privataria Tucana, até fazendo uma alusão, uma expressão criada pelo jornalista Hélio Gaspari, que é a pirataria com privatização, agora chegou a hora da prestação de contas, porque não se trata de um tema de alçada tão somente política, ou seja, tratado por organizações partidárias, tratado pela classe política, tratado nas estruturas de poder. Não, se trata de um tema nacionalmente discutido, debatido pela população, e que essa pauta sempre foi levada aos debates políticos nas eleições, instituições, tanto presidenciais, quanto estaduais e municipais até em alguns municípios, como o nosso município de São Paulo, mas que nunca ninguém chegou a levar a efeito o início de um debate, ou seja, dentro do Parlamento Brasileiro ou fora do Parlamento Brasileiro, ou até mesmo esse tema ser tratado dentro de uma investigação policial. Bem a propósito disso. As irregularidades nas privatizações têm sido denunciadas há muito tempo, uma coisa que não ocorreu ontem. Qual é a conjuntura atual que permite um trabalho de CPI agora? O momento, ele é um momento político renovado, reforçado pela participação popular, principalmente, hoje, todos os movimentos sociais, em especial a classe trabalhadora, acompanha diuturnamente os passos da política brasileira, e é um tema que ele é dominado hoje pela vontade popular, pela expressiva manifestação, até mesmo do Parlamento Brasileiro, há uma análise política bem atual do momento político que o Brasil hoje está passando, rico e produtivo para a democracia brasileira, que é externado pela coleta de assinaturas, pelo ato primário que se deu início ao debate sobre o tema. Por que o senhor abraçou essa campanha? Então, a coleta de assinaturas já revela, ou seja, em quatro dias, coletamos 206 assinaturas ao final do primeiro ano de uma legislatura, no primeiro ano de uma legislatura, no mês de dezembro, e que teve a manifestação expressa, ou seja, a assinatura de deputados, não só da base aliada, como também da oposição, inclusive do PSDB. E a pergunta que você me faz agora, por que eu abracei esta causa? Por que eu abracei o tema? Por que eu me interessei pelo tema? Por que o tema é importante? É porque eu sou cidadão, eu sou contribuinte, eu sou estudante, eu sou ambulante, eu sou desempregado, eu sou o trabalhador que acorda às cinco da manhã, levo uma armita para o meu trabalho, eu sou doméstico. Ou seja, é assunto do Brasil. É o assunto do brasileiro, da brasileira, porque nós fomos enganados um dia, é o que o livro revela, porque nos contar uma história muito bem feita, muito bem fundamentada, que nós, naquela época da década de 90, nós concordamos, não fizemos nenhuma manifestação pública à altura do que deveria ser feito para impedir o processo de privatização no Brasil, muito ao contrário, as manifestações foram tímidas, mas a maioria da população deu crédito ao governo, na época do PSDB, deu crédito ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para conduzir o processo de privatização, acreditando que aquilo que eles falavam, na época, nos prometeram a época de resolver os problemas na área da educação, da saúde, da segurança pública, reestruturação das forças armadas, investir no setor produtivo, na reforma agrária, passaria por um processo de arrecadação de recursos que faltava à época aos cofres do Brasil, vendendo as nossas riquezas nacionais, ou seja, as nossas estatais. E esse dinheiro desapareceu, esse dinheiro sumiu, não sabemos a que contas sumiu, e piorou tudo no Brasil, piorou a educação, piorou a saúde, piorou a segurança pública, que está até hoje o governo atual pagando um preço alto devido à desestruturação do sistema de segurança pública. Deputado, o ex-governador paulista José Serra chamou o conteúdo do livro de lixo e classificou de palhaçada a eventual instalação da comissão parlamentar de inquérito que foi solicitada pelo senhor. O senhor acha que o ex-governador está desrespeitando o Congresso Nacional com essas expressões, com esse tipo de atitude, e ele pode ser convocado pela CPI? Olha, primeiro, é o primeiro... é o primeiro sintoma do comprometimento do ex-governador Serra com possíveis ilícitos ou irregularidades ocorrido no processo de privatização. porque essa manifestação é uma manifestação desesperada de quem teme o prosseguimento ou início dessa investigação e demonstra um total descompromisso com a democracia no Brasil. eu me surpreendi com a manifestação do ex-governador José Serra, do ex-candidato a presidente da República José Serra, do ex-militante estudantil, do ex-exilado político José Serra, com tal comportamento. Acredito que eu prefiro crer que é apenas um ato de desespero que será corrigido oportunamente quando ele for chamado para depor na comissão parlamentar de inquérito, porque o parlamento brasileiro é o foro mais adequado dos temas nacionais. O Congresso Nacional hoje, tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados hoje, se reafirma nas decisões que tem tomado nos últimos anos no Brasil, principalmente nesse primeiro ano de legislatura, em que nós votamos temas importantes para o Brasil, tanto é que refletido no crescimento que o Brasil teve e na aprovação política das ações de governo da presidente Dilma Rousseff. O senhor falando a Dilma, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que essa CPI da privataria tucana pode significar no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu entendo que há uma identificação, uma sinergia com o que a presidente Dilma Rousseff hoje representa para o Brasil e para a política nacional. Diferentemente do presidente Lula, cada líder carrega o seu histórico. A presidente Dilma, a exemplo do presidente Lula, hoje exerce um governo de coalizão, muito bem centrado, muito bem responsável, muito bem definido com premissas básicas nas responsabilidades públicas e desenvolvimento com o Brasil. Então, afundado nisto e também aliado ao seu histórico, que é um histórico que muito nos honra, a nós brasileiros, principalmente, a nossa geração é que lutou para ter essa democracia plena que nós vivemos hoje, essas responsabilidades públicas e a cobrança pública que a população exerce perante a nós políticos brasileiros e ao próprio governo da presidente Dilma Rousseff, é que eu acredito que essa CPI vai colocar o Brasil historicamente nivelado a outros países que sofreram o mesmo processo. Desde as privatizações até a existência agora da Comissão da Verdade, que países como a Argentina sofreram o mesmo processo e teve um resultado positivo para a democracia argentina, como o próprio Peru também, teve um resultado positivo. Evidentemente que no Brasil a nossa posição é atingir um nível de trabalho dentro da nossa realidade, dentro da nossa perspectiva política, respeitando o espaço e o momento político de cada integrante de organização partidária, respeitando as ações tanto positivas e negativas que esse processo de privatização trouxe ao Brasil, mas, sobretudo, corrigindo as distorções que esse processo de privatização teve no Brasil e que o presidente Lula registre-se que, já no final do seu governo, ele tangencia a discutir, a remodelar algumas privatizações que teve no Brasil, como foi o caso da Vale do Rio Doce, que o livro traz a contradição, a incoerência desse processo de privatização, ou seja, vendida, uma empresa superavitária, superimportância para o processo desenvolvimentista do Brasil, no campo das potencialidades científicas e educacionais, e que nós entregamos isso ao capital internacional, e o presidente Lula, de uma forma humilde, em Minas Gerais, chamou a atenção do então presidente Roger Aguinelli, salvo a memória, para a importância da Vale do Rio Doce de manufaturar a extração de ferro de Minas Gerais, ou seja, que se fizesse uma siderúrgica em Minas Gerais, e de uma forma fria, de uma forma totalmente indiferente, foi dito ao presidente da República, ao presidente da República, que não faria aquilo, porque o importante para a Vale do Rio Doce era extrair o ferro do Brasil e exportar para fora do país e ser manufaturado em outros países, especialmente na China, porque a mão de obra chinesa é até mais barata do que a do Brasil. Então, isso para nós, ouvir isso é muito duro, ouvir isso nos dá uma sensação de impotência, porque essa situação não foi criada por nós, foi criada num momento político anterior ao que nós estamos vivendo hoje. E se alguém se beneficiou desse processo, ou seja, de uma forma ilícita, de uma forma irregular, que se apure as responsabilidades e os prejuízos causados ao povo brasileiro. Por sinal, deputado, a CPI, que exigiria e exige 171 assinaturas no mínimo, já conseguiu 185. Mas ela deve ter os seus trabalhos realizados a partir do Carnaval, ou ao término do Carnaval. Isso é uma verdade? E se é, por quê? Sim, nós conseguimos, ao total foram 206 assinaturas, mas tiveram algumas conferências que alguns deputados vão retornar ao recesso e vão confirmar. Mas foram confirmados, na quarta-feira, 185 assinaturas. Ou seja, no último dia do nosso recesso parlamentar, número superior ao quórum regimental, que seria de 171 assinaturas. Então, isso dá um compromisso maior da mesa da Câmara, do presidente Marco Maia, que registra-se ser um presidente e que tem conduzido os trabalhos da Câmara dos Deputados com muita isenção, com muito compromisso. Talvez por ser de origem operária, que dá essa condição a ele, essa visão política, pragmática, de ser um metalúrgico. Então, tem conduzido a Câmara dos Deputados com muita responsabilidade. Até mesmo ele relatou-me que, se eu conseguisse o número de assinaturas, que ele instalaria, obedecendo todo o critério regimental. Então, devido ao trâmite regimental, como foi protocolizada já no último dia do recesso parlamentar, nós voltamos agora no dia 1º de fevereiro, então, nas primeiras semanas, já vai dar prosseguimento a toda uma tramitação regimental. Acreditamos que o prazo suficiente seria, já depois do Carnaval, já terem cumprido todas as fases que o regimento interno da Câmara determina. Esse assunto, ele é polêmico, é um assunto que interessa a todos nós, brasileiros. Eu gostaria de ter a sua presença novamente aqui, no decorrer da constatação da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Queremos ter notícias fresquinhas a respeito de como estão andando as coisas, mas eu não posso me furtar a última pergunta para o senhor, pelo menos nesse momento. Esse assunto suscitou muitas discussões, inclusive dentro do partido do PSDB. O senhor conversou com alguém, teve notícia de alguém do PSDB que ocupou um cargo importante, que se surpreendeu com tudo que foi revelado no livro? Olha, o que é interessante é que deputados respeitados nacionalmente e que têm feito uma oposição forte, não só ao governo do ex-presidente Lula, como ao governo da presidente Dilma, até muitas das vezes açodadas, uma oposição açodada, desrespeitosa até, mas que eles tiveram a decência de quando eu requeri a abertura dessa CPI, eles foram os primeiros a assinar, como o deputado Francichini, que é um deputado combativo de oposição, respeitado dentro do PSDB, como o deputado Paulo Derney Avelino, que foi líder do PSDB no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele mesmo se sentiu surpreso com o livro Privataria Tucana e foi um dos primeiros a assinar. E além de outros deputados do próprio DEM, também assinaram. Então, entendo que há, sim, um compromisso muito grande. No dia que eu protocolezei, na quarta-feira, houve até uma manifestação do próprio senador Aécio Neves, que me abraçou, me parabenizou e congratulou pela vitória de abrir a CCP em tão pouco tempo. Ele falou que era uma coisa inédita dentro do Congresso Nacional, mas foi muito respeitoso. nesse aspecto. E eu acredito que há, sim, dentro das organizações partidárias, um sentimento de querer esclarecer a verdade.